Here it comes! Bum-chakalaka! E o que são signature moves? Não tem uma tradução exata para signature moves em português, mas tem no caso jogadas características, um jogador jogadas praticamente patenteadas por esses jogadores. Confesso que eu fiquei pensando algumas horas quais seriam as signature moves mais representativas da história da NBA, então acabei decidindo por 5, as que mais pelo menos representaram para mim na minha jornada de fã de NBA e vou mostrá-las agora. Signature move número 1, o Eurostep. O Eurostep é aquela jogada que quando o jogador vai em direção à cesta, ele dá a intenção de ir para um lado, mas acaba dando a segunda passada para o outro lado, confundindo o marcador e normalmente finalizando embaixo da cesta com uma bandeja ou uma enterrada. A jogada se tornou muito popular ao longo dos anos 2000, muito graças ao argentino eterno San Antonio Spur Manu Ginobili. O argentino era especialista nessa jogada e podemos dizer que ele é o pai do Eurostep na NBA. Na NBA atual, o jogador que mais utiliza desse recurso é o James Harden, que por sinal tem um estilo de jogo bem parecido com o do Manu Ginobili. Foram dezenas de ocasiões em que James Harden utilizou com maestria esse recurso do Eurostep. Também podemos citar o Yannis Antero Kumpo como outro jogador moderno que se aproveita de suas longas passadas para aplicar o Eurostep em cima dos adversários. Mas, eternamente, quem vai ser considerado o pai do Eurostep é o Manu Ginobili. Signature move número 2, o Dream Shake. O Dream Shake é uma jogada criada por Hakim The Dream Olajuwon, está no nome da jogada, Dream é o apelido do Hakim Olajuwon, que na verdade não é nem uma jogada específica. O Dream Shake é uma movimentação de pés, o chamado footwork. Dizem que Olajuwon se inspirou nos seus tempos de jogador de futebol, sim, ele era goleiro na Nigéria, antes de se mudar para os Estados Unidos para jogar basquete na Universidade de Houston. E ao perceber que os jogadores de futebol tinham um excelente footwork, trabalho de pés, ele decidiu importar essa característica para o basquete. Talvez o Dream Shake mais famoso seja quando Olajuwon pôs o então MVP David Robinson para dançar nas semifinais da Conferência Oeste de 1995, quando os Rockets eliminaram os Spurs por 4x2. São poucos os jogadores modernos da NBA que utilizam o Dream Shake como um recurso, mas se eu for obrigado a citar um, eu vou citar Ojoel Embiid. Ojoel Embiid também tem origem africana, ele é de camarões, e se inspira muito no Dream Shake do Olajuwon em algumas jogadas, como vocês podem ver. Signature Move número 3, Fade Away. O Fade Away é a jogada mais clássica de Michael Jordan, para conseguir abrir espaço em relação aos adversários para poder realizar o arremesso, ele desenvolveu o Fade Away, que é um pulo para trás, seja girando o corpo para dentro ou para fora. Com o Fade Away, Michael Jordan conseguia criar uma distância maior em relação ao adversário, diminuindo a possibilidade de ele tomar um toco na jogada, por exemplo. Eu não tenho um número exato, mas acredito que uma porcentagem enorme dos pontos de Michael Jordan tenham vindo através de Fade Away. Quem incorporou essa jogada ao seu arsenal de forma majestosa foi Kobe Bryant. Não é nenhum segredo que Kobe se inspirou em Michael Jordan ao longo da carreira, e o Fade Away de Kobe é uma cópia perfeita do Fade Away de Jordan, com uma eficiência similar. Vale citar uma evolução do Fade Away de Jordan, que é o Fade Away de uma perna só do Dirk Nowitzki. Com sete pés de altura, cerca de 2 metros e 13, Dirk Nowitzki criava uma distância tão grande em relação ao adversário que era praticamente impossível algum jogador conseguir bloqueá-lo na jogada. Signature Move número 4, Crossover. O Crossover é quando o jogador quica a bola de um lado para o outro, na frente do marcador, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, deslocando o adversário e partindo na direção contrária. O Crossover se popularizou nos anos 2000, muito graças ao Allen Iverson. Os dois Crossovers mais famosos de Iverson são um em cima do Michael Jordan, quando o Iverson era um estreante na NBA com apenas 21 anos, e ele pôs o Michael Jordan para dançar acertando o arremesso, e o outro em cima de Tyrone Lu, nas finais de 2001 entre Sixers e Lakers, quando após acertar o arremesso, ele passou literalmente por cima de Tyrone Lu, quando este estava caído ao chão. Na última década, devemos citar o jogador que teve Crossover adicionado ao seu apelido. J. Crossover é o Jamal Crawford, o único jogador a marcar 50 pontos em um jogo por 4 times diferentes. Ele usou e abusou dessa jogada nas últimas décadas. Após jogar no Suns na última temporada, ainda está sem time. Teremos a volta de J. Crossover à NBA. Por fim, Signature Move número 5, o Skyhook. O Skyhook é o famoso gancho, e como vocês devem saber, o pai do Skyhook é o Karim Abdul-Jabbar. Ao longo de 20 anos de carreira, o Abdul-Jabbar aniquilou seus adversários com uma jogada praticamente impossível de ser marcada, o gancho. Ao contrário do gancho da maioria dos jogadores, o Abdul-Jabbar usava a força do punho para apenas empurrar a bola, estando com o braço totalmente esticado. Foram raríssimas as exceções em que um jogador conseguiu bloquear o Skyhook do Karim Abdul-Jabbar. Com muitos e muitos ganchos ao longo de sua carreira, Karim Abdul-Jabbar se tornou o maior cestinha da história da NBA, com 38.387 pontos. Ele é a maior cestinha até esse momento. Se for um salário de jogador atual, eu não consigo pensar em nenhum jogador atual que tenha um gancho ao menos próximo da eficiência do gancho do Karim Abdul-Jabbar. E esses foram cinco Signature Moves, cinco jogadas características de jogadores que eu acho mais significativas na NBA. Tem outros Signature Moves? É óbvio que tem. Se vocês sentiram falta de algum, digam aí nos comentários que de repente no futuro dá para fazer uma parte 2 desse vídeo com mais cinco jogadas características, com mais cinco Signature Moves. Muito obrigado a quem assistiu a mais esse vídeo no Bunchakalaka. Espero que esse vídeo não seja bloqueado, porque eu estou usando um monte de imagens que não são de meu direito, mas enfim, NBA, deixa esse vídeo passar. Valeu, grande abraço e até a próxima.